Cadeira vazia na sala de entrevistas do Santa. Nenhum jogador quis falar na reapresentação depois da derrota para o Sampaio Correia no Arruda. Mas no treino, a impressão que se tem é de desânimo. Não para essa turma especial. Crianças e adultos do Cervac, uma ONG localizada no Morro da Conceição, entram no estádio pela primeira vez. Um momento único para Hector, de 10 anos. Já estavam esperando muito tempo. Rafael, de 29 anos, estava ansioso para um contato com os ídolos. Houve dois ídolos desse grupo aqui, que é a Cardoso e a Caça Rata. Teve autógrafo, foto, abraço e emoção. É importante a gente receber o carinho. Acho que nosso familiar, do torcedor, com certeza isso nos motiva, nos dá força. A gente sabe do carinho que o torcedor tem pela gente e a gente procura recompensar da melhor maneira possível. A visita já estava programada há algumas semanas. Mas diante da situação que o Santa Cruz vive no Brasileiro da Série B, o pessoal do Cervac espera que esse apoio se converta em motivação para os jogadores ali, no gramado. O acesso à Série A está muito difícil. O Santa depende de duas vitórias e uma combinação de resultados quase milagrosa. Mas Hector acredita. Acredito. E se o time estava precisando de exemplo ou de superação para se reanimar, pelo menos isso não falta mais. A gente vive muita dificuldade, algumas coisas, na vida cotidiana. E eles poderiam ter mais força de vontade de correr mais atrás dos objetivos.